Porque agora eu estou recebendo aqui o Cabo Selma e também o Cabo Deise, que fazem parte lá do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Cabo Deise, também. Cabo Selma, inclusive, faz parte do Promuse. Eu gostaria que você abrisse a nossa entrevista falando mais para a gente deste projeto que é tão importante para a nossa sociedade. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Boa tarde. Quero cumprimentar as mulheres três-lagoenses pelo dia. Como você falou, infelizmente, não temos muito o que comemorar, porque às vésperas de uma data tão importante, histórica e comemorativa, aconteceu essa fatalidade aqui no nosso município. Eu tenho muito prazer em trabalhar no Promuse, de estar acompanhando essas mulheres e compor a rede de enfrentamento à violência doméstica. É uma data de reflexão, principalmente após esse ocorrido, para as mulheres que estão em situação de violência, quando chega nesse extremo. É uma coisa que entristece muita gente que trabalha com isso e também a população no geral. O Promuse faz um acompanhamento das medidas protetivas dessas mulheres, quando elas também procuram a gente para ser atendida. O policiamento especializado, fazemos visitas técnicas, um acolhimento inicial através de entrevista e uma classificação do risco. Depois, uma medida, uma ordem de serviço, para que as viaturas de tempo em tempo possam estar acompanhando elas e o desenrolar do caso. Agora, Carlos, você chamou a atenção aí de um detalhe que a senhora falou, que é muito importante. A mulher precisa ter essa iniciativa de procurar e, principalmente, de pedir pelo socorro. Sim, precisa ter essa iniciativa. A violência é vista como uma questão cultural, uma ferida social que precisa ser tratada. Mas o início, o princípio tem que partir delas, das que sofrem. Elas têm que observar. Às vezes, elas não conseguem observar que estão sofrendo violência e deixam chegar no ápice do negócio, que é a agressão, que é o feminicídio. E, infelizmente, essa violência doméstica não tem classe social, não, viu, gente? Não adianta achar que, ah, porque é rico, porque é pobre. A violência doméstica está em todas as esferas sociais e cabe a nós, homens. Principalmente nós, homens, respeitar a mulher. A gente vai dar um tempo nessa parte do Pro Música. Eu quero conversar com a Capo Deise. Por que você escolheu essa profissão e quais são os desafios de uma mulher, olha só, fardada da PM, enfrentar aí todo esse cenário de violência que a gente vive. Não só na questão da violência doméstica, mas a gente tem tráfico de drogas, violência no trânsito, enfim. Muito boa tarde, parabéns pelo seu dia, tá bom, Cabo Selma? E parabéns também pelo seu dia. Por favor. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço e parabéns a todas as mulheres. E essa profissão, para mim, no começo não era o que eu almejava, mas quando eu passei fiquei muito contente. Depois que eu comecei a trabalhar, eu vi como é importante a mulher, no lugar em que nós estamos, o quanto a mulher está ocupando o espaço. E essa data é triste por esse fato que ocorreu. E eu quero incentivar muitas outras mulheres também a estarem aqui, a ocupar o espaço, a sempre ser forte. E eu trabalho hoje no trânsito. E no trânsito, Deise, quais são os desafios? Você como mulher e policial, acima de tudo, os motoristas respeitam a patente do policial militar, já que ele é um agente de segurança no trânsito? Ou ainda não? Tem muita engraçadinha aí que faz ainda... É, acontecem muitos acidentes no trânsito diariamente, o pessoal não respeita a sinalização, a gente atende vários acidentes. E em Três Lagoas está difícil. O pessoal não respeita a sinalização, não respeita, e acontecem os acidentes, fatalidade. E a gente está ali para fiscalizar no dia a dia de todo mundo. Tá certo. Deixa eu voltar a falar com a Cabo Selma novamente. Cabo, quanto tempo você já está no Promulso já? Dois anos. Dois anos. Nesses dois anos de vivência diária, com essa violência, como é que você vive a Selma, não mais policial, mas a Selma mãe, a Selma esposa, a Selma cidadã? Por mais que a gente tente não levar para o pessoal, não tem como. Principalmente nesses casos, eles comovem muita gente, sabe? Entristece muito. Ainda mais que a gente está na linha de frente. Muitas vezes a gente chega para atender a ocorrência e se depara com a mulher lá toda machucada, toda ensanguentada, dependendo do grau da violência. E é difícil a gente não se emocionar em muitas situações. É um trabalho que você tem que ter muito amor e empatia para realizar. É complicado lidar com vítima de violência doméstica. Como eu falei, é uma prisão psicológica. Elas não têm ciência disso, do que estão passando. Se sentem culpadas muitas vezes, se culpam, na verdade, o próprio companheiro também faz com que ela carregue essa carga. Se sentem diminuídas, com autoestima baixa. Então, assim, é complicado de tentar fazer com que ela quebre esse ciclo. Essa doença, eu costumo dizer que é uma doença, assim como outras, a violência doméstica, esse câncer que está inserido dentro da nossa sociedade. Hoje de manhã, entrevistando a delegada titular da Dan, eu fiz essa pergunta e vou repetir novamente para vocês, justamente porque vocês fazem parte dessa segurança. Campanhas existem, campanhas educativas, propagandas, e mesmo assim ainda a gente convive. Onde é que está esse abismo entre homem e mulher que não consegue, pelo menos, o respeito? Acho que, acima de tudo, é o respeito. Onde que está, na sua visão de mulher? É, tipo assim, parece que o homem, os que já praticam a violência, eles nascem ou são criados em ambientes já violentos e levam isso como se fosse muito normal. Não é de hoje, né? É de muito tempo. A luta da mulher, se nós formos observar aí o decorrer da evolução, é há pouco tempo, né? Que ela vem conquistando espaço e com muito sucesso, né? Acredito que isso também faz com que aumente a violência doméstica, porque o homem, ele tem na cultura, na cabeça dele, a maioria dos que praticam a violência, que a mulher é o objeto dele, né? Ele não enxerga a mulher. Sensação de posse, né? Sensação de posse. Ela é menos, né? E com a luta delas, foram conquistando espaço. Estamos nós aqui, né? Uma profissão vista como masculina, há muito tempo atrás, mais masculina. E hoje, várias mulheres na polícia militar, desenvolvendo o seu papel, não menos importante do que qualquer outro policial. E assim, também em outras áreas. Mas, acredito que isso, para muitos homens, é um baque, né? Tipo, ah, a mulher está... Inadmissível. É inadmissível. Tinha que estar em casa, tinha que estar fazendo comida, cuidando de filho, limpando o casal. Acabou, isso não existe mais. Então, essa aceitação deles é difícil, né? E acham que é normal. Olha, Cabo, vou te falar uma coisa para a senhora bem séria, viu? Onde eu trabalho, olha, onde eu trabalho são cinco, cinco mulheres. Inclusive, minha chefe, meus cabelos estão caindo, mas eu aguento. Tem uma pessoinha que está ali, olhando ali, ó. Terrível, Cabo. Olha lá, ó. Pequenininha, magricelinha, tem diabetes. A saúde dela é a pior do grupo, mas é a mais inguiceira. Pensa num trem zinguiceiro, mas eu aguento firme e forte. Eu estou aqui, ó, firme e forte, aguento, respeitando no último. Então, você, cidadão, respeita. Deixa eu, quero trocar uma ideia de novo com a Deise, que ela está lá tímida. Não fica achando que a Deise aqui, lá na hora do combate, vai ficar nessa timidez, não, filho. Mulher é braba, hein? Deise, queria que você contasse para a gente algum episódio, episódio mesmo, que você estava ali, em alguma ação da polícia militar, que você falou, meu Deus, e agora? Teve, Jair, você já passou por isso ou ainda não, graças a Deus, não chegou a acontecer? Já aconteceu vários, sim, mas eu prefiro não comentar. É coisa do meu trabalho, então... É porque a gente tem curiosidade, porque a Cabo Céu não está todo dia na televisão, no rádio, já está falando, mas a Deise está ali. E a gente quer saber, é a mulher, na verdade, realmente, é que quando vocês entram para a corporação, vocês recebem todo o treinamento para desenvolver o papel do policial militar, essa que é a verdade, ou seja, estão aptas para qualquer tipo de situação de risco, não é mesmo? Certo. Tá certo. Meu diretor, como é que nós estamos de tempo aí, diretor? Sim, tenho tempo. Muito bem. Cabo Selma, obrigado. Parabéns pelo seu dia de mulher, parabéns pela sua profissão, inclusive, essa farda é responsável pelo diploma deste animal cavalar. Parabéns, Deise, também pelo seu dia e também pela sua profissão. Parabéns pelo seu dia de mulher, parabéns pela sua profissão.